nesta aula vamos criar o pé e fazer alguns ajustes da mesh primeiro vamos começar alterando a cor do pescoço começa selecionando o tronco e em seguida mude para edit mode agora selecione todos os vértices do pescoço e mova eles para uma cor mais escura de pele agora vá para object mode e em seguida selecione a cabeça e com a ferramenta movie mova ela um pouco para frente agora que tal colocar em prática tudo que você aprendeu até aqui e tentar criar o pé em então eu vou acelerar o vídeo para que você acompanhe o processo pronto agora que o pé foi criado e já fizemos os ajustes necessários na próxima aula vamos fazer os olhos e as sobrancelhas então até a próxima aula